Essa é a semana Fiat Week, a hora certa de você comprar o teu zero quilômetro aqui na Fiat Florença do Bacaxiri. Estamos, eu e o Pierre, dentro de um linha. Gente, esse aqui é um linha dualógico, é simplesmente demais. Vamos deixar aqui o Dane mostrar um pouco mais do carro. Conta pra gente, Pierre. Então, semana especial, como você mesmo disse, Gi, Fiat Week, cliente que vai vir conhecer esse carro. Nós temos o linha a partir de uma pequena entrada, que a gente vai estar me dando, mais 36 parcelinhas de R$ 990. 36 parcelinhas de R$ 990? Exatamente. Pra levar um carrão como esse daqui? Com certeza, carro de tecnologia super avançada, né? Já vem completo de série, ar, direção, vidro de trava, rádio CD integrado no painel, impecável mesmo. Gostei. E claro que essa pequena entrada que o Pierre estava contando, pode ser o seu seminovo, que vai entrar como par de pagamento. E eu quero ouvir da sua boca você dizendo que promete avaliar bem. Vem aqui, nossos avaliadores são preparados pra fazer o melhor avaliar só no seu seminovo. Gostei. E convidando você também a conhecer o novo Bravo e também a nova ideia, que tá simplesmente demais. Esses carros são show. Vamos passar o endereço? Avenida Arasso Gettner, 529. E o telefone? 3303 1000. É Fiat Florença, aqui do Bacaxiri, você não vai se arrepender e vai fechar um excelente negócio. Corre pra cá. É Fiat Florença, aqui do Bacaxiri.